Música Meu nome é Jefferson, sou mestrando em Ciências Jurídicas do Programa de Mestrado da ONU SESUMAR e hoje eu vou responder três perguntas feitas pela comunidade, referente ao contrato de trabalho desportivo, especialmente quanto ao fim do passo do atleta profissional de futebol. A primeira pergunta que foi feita é, o que é o passe do atleta profissional de futebol? Primeiramente, é preciso destacar que há um vínculo trabalhista e um vínculo desportivo entre o clube de futebol e o atleta profissional. A figura do passe, no sentido literal, significa a permissão de ir de um lugar para o outro. O passe tem previsão no artigo 11 da Lei nº 6.354, de 1976. Em poucas palavras, o atleta profissional de futebol, quando ocorria o fim do contrato de trabalho, ou seja, extinguia-se o vínculo de trabalho, ele não poderia buscar outro clube para jogar. Acabava o vínculo de trabalho, mas permanecia o vínculo desportivo. Ele pertencia literalmente ao clube. Negociava-se o passe, na época, como se negociava um bem de consumo. A maior crítica apontada no Instituto do Passe passava-se pela condição de res, a que os jogadores estavam suprimitidos. O paradigma do Instituto do Passe viria a ser extinto com a Lei Pelé, a chamada Lei 9.615, de 1998. O passe, então, essa figura odiosa do futebol brasileiro, chegava ao fim, não mais existindo desde 26 de março de 2001, quando a Lei entrou em vigor. A segunda pergunta é, quais foram as consequências do fim do passe para os clubes de futebol? Para os clubes do futebol, o fim do passe trouxe consequências avassaladoras. Isso porque tinha em seus atletas o seu maior patrimônio, a fonte de receita. Isso porque acreditava que, com o fim do passe, não havia mais a possibilidade de investir nas categorias de base, ou seja, o clube que revelou não teria nenhuma garantia de retorno quanto ao investimento realizado ao longo dos anos. Neste contexto, com o fim do passe, criou-se uma cláusula indenizatória na esportiva, ou seja, caso o atleta venha rescindir o contrato antes do término, ele deverá pagar uma multa ao clube de futebol. Bom, atualmente, essa multa prevê o valor de 2 mil vezes o valor do salário médio contratual para negociações nacionais, ficando livre o valor da cláusula para negociações com clubes no exterior. A terceira e última pergunta é, o atleta profissional de futebol ganhou a liberdade do exercício da profissão? A crítica que se faz aqui, ao nosso ver, é que essa cláusula indenizatória é inconstitucional e viola a liberdade de trabalho. Isso porque o atleta agora dificilmente terá condições de pagar o valor exorbitante de uma multa. Por exemplo, imagine um atleta que ganha 10 mil reais de salário, multiplicando por 2 mil vezes, teria que pagar uma multa de 20 milhões. Dificilmente teria condições financeiras para pagar e ter a sua liberdade do vínculo desportivo com o clube. Quanto ao valor do salário, é verdade que se o valor foi muito elevado, fica muito difícil rescindir o contrato do atleta. Ademais, os contratos longos têm sido uma das estratégias dos clubes para prender os jogadores depois do fim do passe, pois durante a vigência do contrato, o jogador está vinculado ao clube, só pode sair se pagar a multa decisória que é exagerada, o que impede muitas das vezes as transferências. O jogador perde então a sua suposta liberdade de trabalho com esses contratos longos e, sobretudo, devido aos sistemas de multas. Essas clóbulas penais exorbitantes são inválidas, uma vez que limitam a liberdade de trabalho e geram reflexo aos direitos da personalidade, dentre outros, à dignidade da pessoa humana. Agradeço pelas perguntas. Muito obrigado. Agradeço pelas perguntas. Muito obrigado.